O pensamento vai até onde sai Como viver o meu futuro em paz Que eu sei, eu sei, eu sei Se uma disputa estou tão longe daqui Se fecha os olhos já estou pensando em ti E sou rebelde Quando eu sigo, eu não sei mais E sou rebelde Quando eu te quero estar aqui E sou rebelde Quando eu penso igual que ayer E sou rebelde Quando eu penso igual que ayer E sou rebelde E é que talvez Como dizem? E nem me conheço apenas um dia E eu sei, eu sei, eu vou me mandar E eu sei o eu sei, eu sei o que ayer E sou rebelde Quando eu te quero estar aqui E sou rebelde Quando eu penso igual que ayer E sou rebelde Quando eu penso até ayer E sou rebelde E é que talvez Unim, e aqui vamos Como disse Brasilia Contigo, R, tu dices, R, R 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 Você diz, R, R Fui putado, Luziste, R, R Tu look e gizem de mim Se te és o sol e já estou pensando em ti E sou rebelde Quando não sigo a os demais E sou rebelde Quando te quero estar radiada E sou rebelde Quando não penso igual que ayer E sou rebelde Quando me jogo até a terra E sou rebelde Quando não sigo a os demais E sou rebelde Quando te quero estar radiada E sou rebelde Quando não penso igual que ayer E sou rebelde Quando me jogo até a terra E sou rebelde E sou rebelde Obrigado.